Vamos falar com o Arthur. Arthur, boa tarde. Obrigado por falar com o 98 Futebol Clube. Seja bem-vindo. Prazer falar com você também, viu? Obrigado, galera. Muito feliz de estar com vocês de novo e obrigado pelo convite. Cara, como é que tá sendo pra você aí? Como é que é, Milton? Bonita camisa. Gostou da camisa? Gostei. Então vai lá e compra uma pra você. Para de querer pedir as coisas no ar. Tá querendo mandar em direto aí pedindo camisa no ar, cara. Eu só tô falando que é bonita, gente. Ô, Arthur, como é que tá sendo pra você? Não tá bonito, né, cara? Ficar em casa, tendo que segurar a onda aí, ficar sem o futebol, hein? Mas não tem jeito, né, velho? Tem que se proteger, né? Realmente, cara. Infelizmente não tá muito fácil, né? Tá bem complicada essa situação com o coronavírus. Mas o importante é treinar, continuar mantendo a forma física, igual todos os jogadores estão mantendo. O pessoal do Cruzeiro vem conversando com a gente diariamente, mandando treinos e deixando a gente a par das situações. E o importante é a gente manter treinando pra quando voltar, voltar bem e não perder o que a gente já ganhou, cara. Vamos chamar o pessoal aí também que tá conectado de casa, dos seus estúdios, cada um na sua casa também. E pra fazer pergunta pro Arthur, eu só queria saber do Arthur, se você tem, assim, a gente tava agora há pouco falando sobre a possibilidade do futebol voltar, quando poderia voltar, imaginando cenários aqui nas nossas cabeças malucas de que talvez depois das férias, bom, também é na cabeça do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que espera que no dia 20 de abril o elenco do Flamengo volte aos treinos. Ele tá pensando isso. Vocês têm se falado, Arthur, e vocês têm uma ideia de... Claro que você tem que acompanhar o cenário do coronavírus, isso é óbvio, gente, é lógico, claro, né, pras pessoas não correrem o risco de contaminação. Mas vocês têm uma ideia de uma data pra voltar? Quando seria esse retorno? Quando vocês voltarem de férias, vocês vão treinar? Isso já foi dito? Já foi passado alguma coisa pra vocês, Arthur? Então, cara, tá sendo especulado, né, que vamos voltar no dia 20, né? Sim. Mas como todos nós temos acompanhado as notícias, o maior pico vai ser entre abril, né? Então eu acho que esse período aí vai esticar mais um pouco e que realmente eu acho que a volta não vai ser no dia 20 de abril, eu acho que vai esticar mais um pouco. Então provavelmente deva esticar mais um pouco esse período. É. Porque realmente a situação é bem séria, cara. É, realmente. O Gilberto é verdade. Fala, Padrinho. Eu quero fazer uma pergunta pra você, Arthur, tudo bem? Tranquilo, sossegado aí? Tudo bem, tranquilo. Eu quero a curiosidade de um camarada que gosta do bom futebol. Eu não torço pro seu time, eu sou atleticano com força. Mas eu quero saber as suas qualidades. Alegia. Isso aí, primeiro de abril, viu? É claro, as suas qualidades. Preste bem atenção. Você é mais aquele zagueiro que dá pancada, que dá porrada, que afasta o centroavante de perto? Ou você é o clássico que bata no peito, põe na grama e sai jogar? Como que é o Arthur? Ah, cara, eu acho que o Arthur é um pouco dos dois, né? Na hora que tem que dar porrada e bater no peito, ele bate no peito e dá porrada. E na hora que dá pra ser aquele zagueiro clássico que sabe dominar, que sabe sair jogando, o Arthur também tem um pouco disso. Obrigado. Arthur, beleza? A Droaldo, tranquilo? Tranquilo, A Droaldo, beleza? Beleza. Arthur, eu queria que você comentasse a respeito, porque muita gente interpreta da maneira que quer, né? Tá assistindo o jogo e tal. Você é um cara que tem muita personalidade, a gente acompanha desde a época que você subiu pro profissional, enfim, aquele jogo do Cruzeiro, onde você gritou com o Edilson ali, que a gente sabe que você resolve em campo, mas eu queria que você comentasse a respeito disso. Você já tem esse senso mesmo de liderança, até outros jogadores do Cruzeiro falam isso conosco, né? A gente cobre o dia a dia lá na toca, porque você é um cara muito rígido, muito sério e que cobra mesmo, que quer ganhar o tempo inteiro, né? Sim, claro, é conceitivo. Eu acho que no jogo a gente não pode errar, não pode falhar. E aquela situação ficou mal explicada, né? Que o Edilson acabou me cobrando de uma forma que eu não aceitei e também cobrei ele, né? Da mesma maneira que ele me cobrou. E aí no jogo aconteceu aquilo, aquele lance, né? Mas depois no vestiário a gente conversou, ficou tudo bem. Mas somos amigos, não teve nenhuma discussão no vestiário, não teve nada além daquilo que vocês viram. Mas eu acho que aquilo é coisa de jogo, cara. Não pode perder o bom futebol, não. Beleza. Ô Arthur, é Igor aqui, velho. É só pra perguntar, como é que foi aquela tentativa ali de troca com o Edu no dia do jogo lá da expulsão, velho? Vocês acharam que o juiz ia cair mesmo? Na moral, quem foi que deu a ideia? Quem foi que deu aquela brilhante ideia pra vocês, Arthur? Então, eu já sabia que o Edu tava com cãibra, né? Aí lá de trás eu vim falando com o Cacá, Cacá, dá pra gente armar alguma coisa ali. Aí o Cacá falou, o que você tá pensando, negão? Aí eu falei, vamos aproximar. Aí chegamos lá perto, o Edu caído, eu fui e falei na ouvida do Edu. Edu, o Cacá vai cair e você vai levantar. Porque o juiz tá virado pro outro lado, ele não tá nem prestando atenção aqui em você. Só que o Edu, ele demorou pra pegar, entendeu? Aí na hora que o Cacá caiu e a gente levantou o Edu, aí o jogador do São José falou, ah lá, eles tão trocando, tão trocando. Aí o juiz percebeu. A ideia foi sua então, velho? A ideia foi minha. Eu achei chafado. Eu achei chafado, rapaz. Aqui é o Lúcia, tá certo? Inclusive quem lanchou o Arthur, se você não sabe, fui eu. Ah, pá! Eu lanchei o Arthur pro futebol, tá certo? E ele já não citou o meu nome. Não, porque eu tava de férias aqui em Belo Horizonte, eu tava andando de pedalinho de patinho na Lagoa da Pampulha. Ele vai lembrar disso. Ele era aquele garotinho. Aí ele tava naquela... Como é que chama aquele... Onde escou a água da Pampulha ali? Esqueci o nome do negócio. Verteidouro ou barragem? Não, é da barragem. Verteidouro. O negócio que chuga a água ali. Chuga? Esqueci o nome. É, o Arthur tava ali fazendo umas embaixadinhas. Aquela coisa toda. Exatamente. Então ali eu percebi e ele ficava em pé. É louco, né? Porque ele tinha que ter equilíbrio. Ele ficava ali com um pé se equilibrando e fazendo embaixadinha. Eu falei, que isso, o menino é doido, pô. Aí eu falei, mas tem qualidade. E foi aí que eu indiquei o Arthur, né? Que, primeiramente, pra um time, antes do Cruzeiro, se jogou aonde mesmo, Arthur? Meu Deus. Antes do Cruzeiro, eu falei pela América. Isso, exatamente. É esse aí mesmo. Você lembra, né? Então, claro que lembro, pô. Como é que eu ia esquecer, né? Como é que eu ia esquecer meus pupilos, pô? Tá certo? Mas aí o Arthur, o tempo foi passando, foi pro Cruzeiro, virou esse cracaço de bola aí, esse jagueiro. Mas o que me deixa triste é que o Arthur jamais chitou na carreira dele, que eu fui o cara responsável, tá certo? Pra o lanchá-lo pro futebol. O lanchá-lo? Não, lanchá-lo. Lanchá-lo. Ah, bom. Lanchá-lo. Lanchá-lo. Toma cuidado com o que cê fala aí, amigo. Lanchá-lo não, pô. Aí não, hein? É isso, pô. Pera aí, pô. Tá me estranhando, Arthur, pô? Qual que é, por caramba? Vai ser chafado, rapaz. Tá? Vou ser chafado. Tá? Já tirei muito... Deixa pra lá. Olha, olha, hein? Ô, ô. Arthur, tem um ouvinte que mandou uma pergunta aqui pra você, no nosso WhatsApp, o Vander Almeida. Ele tá perguntando pra você, quem joga mais? Você ou o Lazimar? Quem jogou mais? Com certeza o Lazimar, cara. Lazimar é seu pai, né? Jogava muito também, né? Jogava muito, jogava muito. Meu pai era craque. Jogou muito no campo do Tupinambás, no Horto, é isso? Demais. Meu pai foi campeão da Copa de Tiaia. É daí, rapaz. É aí sim, hein? Lazimar. Arthur, que cadabrão velho de guerra falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara que a gente vê que é muito explosivo no campo, volta no meio, você dá aquela chegadinha junto, levanta, né? Apresenta a trava da chuteira. Na esportividade, assim, né? Na vida do futebol e tal. Imagina que você seja um cara com muita energia. Além de treinamento, o que você tá fazendo pra gastar tempo em casa, vai? Tá fazendo faxina? Tá fazendo o quê? Nossa, eu vejo filme, eu brinco com o cachorro, jogo videogame, treino, não paro, cara. Nossa, escuto música. Tá complicado, viu? Tá um TED danado aqui. Você tá jogando o quê aí? FIFA, PES? Tá jogando o quê? Futebol? FIFA, PES, GTA. É isso. Todo esse jogo aí eu gosto muito. Que beleza, hein? Qual que você é melhor, Arthur? Ah, eu acho que eu sou melhor no FIFA, cara. No FIFA eu dou um caldinho. Vamos fazer o seguinte, depois eu vou confirmar com a assessoria, com você, claro, também. A gente vai levar você pra jogar contra um amigo meu que nunca perdeu, Camarão. Tchau, Camarão. Nossa. Dá pra fazer isso, Gilberto? Claro, vamos trazer o Arthur pra jogar nos plays. Dá até pra jogar da casa dele. É. Ele daí e o Camarão daqui, ó. Tá dica legal de... Tá dica legal de jogos também. O site chama Mega Jogos. Você pode jogar truco, buraco online, pôquer. Tu joga online. Eu jogo truco direto online, velho. Ô, Adroldo, Adroldo, você botou uma carne de churrasco aí, velho? É, ué. Aceita? Estão servidos? Que filha da mãe, velho. Tá bom em quê, cara? Em careta. Temos aqui o mel, o limão. Daqui a pouco tá gelando o negócio ali dentro. Olha aí o que a gente tem que aguentar, Arthur. Ô, Arthur, e o grupo dos jogadores no WhatsApp, essa fase? Vocês ficam trocando ideia? É piado ou o pessoal tá trocando imagem pra treino e tal? São coisas mais educativas? Eu tenho curiosidade pra saber isso, rapaz. Como é que tá nessa fase? Ah, na verdade, quando tem alguma resenha, a gente troca... Resenha, né? Mas agora o clima tá um pouco mais tenso por causa do coronavírus, por causa da... Até mesmo por conta do salário, né? Que tão falando que vão cortar os 25%. Aí a gente fica conversando muito sobre o que a gente concorda e o que a gente não concorda, né? Pra todo mundo tá bem alinhado e saber direcionar a situação. Ah, em cima disso, do corte, o que vocês acharam? Vocês estão de acordo? Tem alguma outra questão que vocês colocaram pro clube? O que os jogadores decidiram a respeito disso? Tá ok pra vocês? Estão entendendo? Ou querem negociar ainda mais esse percentual? Então, cara, foi especulado pra gente que até o dia 20 a gente receberia normal salário integral, né? E caso estendesse isso, aí teria o corte de 25% do salário. Foi isso que soltaram a nota, né? Mas aí, caso se estique mais esse período de férias, e pra todos nós jogadores isso não é férias, né? Que nós estamos dentro de casa. Aí a gente vai sentar pra conversar e negociar, porque realmente é uma situação complicada, né? Muitos jogadores que ficaram do cruzeiro já abaixaram o seu salário. Então, é de sentar e conversar e ver o que é melhor pra todo mundo. É verdade. Tem razão. A melhor coisa é o diálogo, o entendimento. Também voltou sempre pra esse negócio resolver e voltar logo, né, Arthur? Futebol também tá fazendo uma falta danada. Foi o Barbieri, mandou a nossa amiga Igor Tepp lá no Twitter, mandou ontem, que lá na Austrália os caras já estão suspendendo o álcool, velho. Coitado dos caras. Os caras já tiram o futebol. E agora, Robertão, estão proibindo a venda de álcool lá na Austrália. Que coisa, hein? Eu sei porque o Arthur não vai fazer a diferença e aquele atleta não vai beber. Mas olha o Adroaldo ali, cara. A situação. Imagina o Adroaldo sem aquela garrafa ali, né? O menino vai ser feliz, né? Aí não, hein? É, tomara que isso não chegue aqui. Ô, Arthur, e você mora sozinho? Mora com a família? Mora com um colega de trabalho? Como é que é? Não, moro com minha família. Moro com meus pais e meu irmão. Ah, então você já quebrou alguma coisa na casa? Que você tá tomando xingo aí? Que você tá muito tempo parado? Como é que é isso? Já quebrei, já. Minha mãe já tá falando. Tô doido que seus treinos voltam logo. Porque eu sei que dentro de casa você não consegue ficar quieto. O que você quebrou? Era de grande valia? Conta pra nós. Ah, eu quebro os vasos. Eu quebro as plantinhas dela. Ela fica brava quando eu quebro as plantinhas dela. Por acaso era jogando bola, não? Ou você tava fazendo uma novena e foi... Era chutando bola mesmo. Aí acaba batendo na plantinha. Aí bate na plantinha e dá briga aqui em casa. E o pior é que não dá nem pra ir pra rua pra jogar bola, né? Tem que ser dentro de casa, né? Não pode, cara. Não pode. Infelizmente não dá pra sair pra rua, não. Tá muito complicado essa situação. Eu mesmo fico falando pra eles ficarem dentro de casa, né? Então também tem que me cobrar. E a alimentação, Arthur? Ser um cara mais tranquilo? Porque na casa do padre, por exemplo, que ele tem uma moçada mais jovem, eles estão consumindo lá dois pentes de ovos por dia. Como é que é isso? Ser um cara atleta e tal. Ah, quando a gente fica em casa, a gente... A gente acaba desregulando um pouco a alimentação. De vez em quando eu vou e como uma besteira. Mas a minha mãe é bem regulada comigo e não deixa eu ficar comendo besteira todo dia. Mas a gente acaba comendo uma besteira, sim. De vez em quando a gente pede uma pizza, um sanduíche. Mas aí tem que queimar tudo no outro dia. Depois você me dá o nome de sua mãe, porque eu vou botar o nome dela aqui numa novena que a gente tá fazendo, que parece que é uma santa, né, velho? Tá aguentando assim, velho. Ô, Arthur, vocês já tiveram contato aí com o Enderson Moreira? Vocês já chegaram a conversar com o novo treinador do Cruzeiro? Mesmo que por conferência, aí, videoconferência, pra bater um par, pra... É o primeiro contato ali, né, pra falar um pouquinho das metas do ano. Vocês já chegaram a conversar com ele? Então, ainda não conversamos com o Enderson, né? Não tivemos nenhum contato com ele, com os jogadores e comissão. Mas o diretor de futebol, o Ricardo Drubes, que vem colocando todos os jogadores à par da situação. E sempre alertando a gente sobre o que o Enderson quer pra esse novo estilo de jogo que ele tem pra gente. E agora a gente tá aguardando, né, isso passar pra gente poder conhecer o Enderson. O que você já sabe dele? O que você já conhece do treinador? O que você já passou pelo Cruzeiro, que chega aí com a missão de voltar com o Cruzeiro pra Série A, pra elite do futebol brasileiro, no ano do centenário. O que vocês já sabem do Enderson? Então, cara, eu particularmente não sei muito do Enderson. Eu conhecia um pouco da trajetória dele, né, sabia que ele já tinha passado pelo Cruzeiro, que ele tava no Ceará. Mas eu particularmente não conheço muito o trabalho do Enderson. Então não posso falar tanto dele. O homem cobra muito, hein? O professor cobra muito, hein? Vai ter que voltar. É, mas tem que cobrar. Tem que voltar na marra, né? Tem que voltar agora, né, Adrô? Tem que voltar agora, pá. Tem. Agora, como é que fica, hein, se o campeonato for até... Meados do ano.